Essa daqui é dura Olha aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará Galera, que coisa mais linda aqui Pra todas as pessoas inscritas Principalmente as mulheres do nosso canal Criatividade Ceará Nascimento tá hoje aqui na feirinha da Glória Vindo fazer compra, comprar fruta E tô prestigiando aqui essa linda boca de flores Cada uma mais linda do que a outra Olha só que coisa linda Muito linda, cara Isso aqui show de bola Muitas flores lindas e maravilhosas aqui Lindas e encantadoras, né? Muito linda Você tá no... Trabalhar com as coisas maravilhosas dessas Olha só, cara Então é aquilo, galerinha Se gostou do vídeo, aquele like maroto Se inscreve Criatividade Ceará é nóis Sempre junto, galera Show de bola Gostou do vídeo? Aquele like Se inscreve